Bigode infininho, tu trajadão Passando no baile com o meu lança na mão De quem que ela gosta de ladrão? Pra quem que ela dá só pra ladrão? De quem que ela gosta de ladrão? Pode baforar, usa do meu lança Não cria esperança Que vai casa, né piranha? Pode baforar, usa do meu lança Não cria esperança Que vai casa, né piranha? De quem que ela gosta de ladrão? Pra quem que ela dá só pra ladrão? Gosta de bandido dos caracas da quebrada Ela faz o macete da pica, o macete da pica, o macete da pica Ela faz o macete da pica, o macete da pica Mas ela faz o macete da pica, o macete da pica, o macete da pica Ela faz o macete da pica, o macete da pica Olha tendo no pole, ela vinha se amarra Fica doidão nessa conha de burra Dá uma maconha pra só ser vergonha Dá uma maconha pra só ser vergonha Dá uma maconha pra só ser vergonha Usa do meu lança Não cria esperança Que vai casa, né piranha? Olha tendo no pole, ela vinha se amarra Fica doidão nessa conha de burra Dá uma maconha pra só ser vergonha Dá uma maconha pra só ser vergonha Pode baforar, usa do meu lança Não cria esperança que vai casa, né piranha Pode baforar, usa do meu lança Não cria esperança que vai casa, né piranha Cheio no casmix, caralho Atura noz aí, ô, rompa Vai tomar no cu É, rapaziada É o Marola, tá bom? É o Marola, tá bom? É o Marola, tá bom?